Com vocês, o time da casa, o sorriso... A torcida marcou presença na noite deste último sábado no estádio Egídio José Preima. Sorriso Hornets jogou em casa contra o Rondonópolis-Walks pela Liga Brasileira de Futebol Americano. O primeiro ao entrar em campo foi o time adversário. Em seguida, os Vespeiros em uma entrada emocionante. O seu Josias é de Rondonópolis e veio prestigiar o filho, o jogador Leonardo Silveira, camisa 28 do time de Sorriso. É muita expectativa, né, porque você sabe o risco que eles correm, né, de acidentes. Ele já operou o joelho duas vezes, então a gente fica naquela... O primeiro acidente ali, a pancada ali, eu já corri pra ver quem que era, porque ele era o running back. O running back é o que leva a maior série de porrada, né, de porrada é o time de minha casa, lá da minha cidade. E dos meus amigos também, porque inclusive eles ficam hospedados na minha casa, os jogadores de fora que vão jogar no Rondonópolis ficam lá em casa. Essa é a segunda vez que os Falcões e os Vespeiros se enfrentam. No primeiro confronto, em 2019, Sorriso levou a melhor, com o placar de 20 a 21. Essa vitória garante que o Sorriso Hornets permaneça invicto na Liga Brasileira de Futebol Americano. E não é que a sorte esteve ao lado, novamente, do Sorriso Hornets, que venceu por 20 a 7. O time agora segue invicto. Uma vitória que veio a cair por tudo que a gente está trabalhando nesse tempo, né. Terceira partida do Hornets, primeiro em casa, um público maravilhoso que empurrou o time do início ao fim da partida. Então, saindo daqui com essa vitória nos dá mais tranquilidade pra trazer os outros jogos pra dentro de Sorriso também. E não precisar viajar, que é cansativo, a gente viaja com menos atleta, então isso é importante pra gente, essa vitória. Da torcida de Sorriso eu só tenho que agradecer, meu Deus, o que fizeram hoje aqui foi maravilhoso. Agradecer aos pais que trouxeram as crianças do nosso projeto também, o projeto Todos pela Bola Oval. Agradecer aos pais, essas crianças vendo esse jogo aqui também hoje foi maravilhoso, muito bom.